Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Pierre Start e hoje eu vou fazer um vídeo que vocês estão me pedindo muito, que é Jogando Fortnite com o Pro Player E esse Pro Player é mais nada menos que o meu Player Pessoal, eu sou o Noob Player Nós vamos jogar uma partida de Fortnite Sim Só que eu não jogo aqui, vou jogar lá embaixo No Play 4 também E o Pierre no Play 4 Beleza? Beleza! Bora, vamos preparar, vamos! Bora, bora, bora! Olha o docinho aqui no vídeo Bora para o Play Vamos arrasar, toca aí É nóis Valeu, tamo junto! Galera, vamos jogar com o meu pai Tamo junto galera, bora para o vídeo Então é isso Pô, você tem a coisa? Pô Não, tem só a espadinha do vídeo Eu tenho a coisa, olha isso Esqueceu que eu sou do Noob? Ah, esqueci mano Olha quanta gente, pai Dá um nervoso fazer o vídeo De Fortnite? É, porque a gente não quer perder Tá, fazendo então Mas não tem escolha, pai A gente perde ou ganha Isso aí, meu irmão Ô pai, bora... Eu posso cair na minha casinha, pai? Pode, pode Você cai na sua Isso Ai, tô com medo de perder, gente Isso, vamos relaxar Tá Tá fazendo o dedo Tem muita gente caindo, pai Se eu fizer umas duas quilos, tá bom Se eu fizer umas nove quilos, já tá bom Não consigo fazer nem cinco, imagina nove Pai, caiu um cara perto de nós Eu também Eu vou tomar um escudinho aqui Opa, conseguiu matar um, pai Jogou bem, agora Eu vou matar aquele próximo, pai Tu deixa? Ai Pai Tem um cara comigo, pai Socorro Ah, pai, morri Socorro Vou te salvar Boa Matei Bora, mano Vou te salvar Pega minhas armas, pai Mas isso não uso, tá? Eu tô com três quilos, mano Jogou bem, pai? Caraca Você é pro player Nossa, eu acho que eu poderia ser Tu falou que eu sou pro player Viu? Você é no bom não, cara Vá, pai, quero ver tu me salvar Que tá Essa água tá no meio De toda fazenda Tô vendo a gente Eles vão ver Tu vai matar? Não Tenta me salvar, pai Tenta me salvar, pai Eu vou lá, lá, vou te salvar Vá, pai, olha que medo, cara Caraca, mano, você jogou muito da hora, mano Opa, me dá essa M4 com rajada verde? Tá Vai, eu acho que essa aqui é vitória, hein? Cadê as balitas? Também tô com uma pistola Pô, vou ficar esperto Pai, tem caras aqui comigo Eu só vou dar uma olhadinha aqui onde que eles estão Vou tomar uma fogueira aqui Vamos lá Vem, pai Pode ir? Beleza, fora Vem, vem, pai Pessoal, eu tô com medo Eu também Matei um, pai Consegui matar um, mas eu morri Socorro Vai ganhar, vai ganhar, pai Vai ganhar, pai Não 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 Vamos de novo Caraca, mano Nossa, pai Eu fiz duas kills Eu fiz uma kill Por causa daquele ali Ele salvou o cara que eu matei, pai Ou tu eliminou? Vamos tentar de novo Segunda partida, pessoal Nós vamos desistir Segunda partida Agora a gente vai jogar muito bem, né, pai? Vamos jogar muito bem Muito A gente tá com sangue nos olhos pra ganhar Muito, muito Tão com sangue nos olhos Ah Vamos cair na fazenda Bora Eu e o Piero somos fazendeiros Agora foi bom, hein? Essa área a gente domina, né, Piero? É São os dois carinhos ali que conseguiram matar nós, mas A gente vai eliminar agora Agora somos dois ninjas Sim Ai, que medo Eu também Caiu muita gente, mano É verdade? Nossa Tem dois Olha, eu vou cair o meu baúzinho aqui Já pegar minhas coisas Não, não Tem um cara cair contigo Eu vou matar ele Eu não vou matar ele Eu tô com uma M4 azul, pai Vai ele Isso Morreu, pai Eu matei ele Boa, garoto Boa, pai Jogou bem Tem outro Outro, matei Nossa, elas são muito boas Pai, tem um outro ali nas gramas Tá, vamos esconder Vamos esconder Tá vendo gente, esconde Tudo embaixo de M4, pai Nessa casinha tem um kit Tá, vamos lá Eu tenho dois kits Quer um? Quero, quero Boa, garoto Que dupla de ninho Meu Deus Pai, tu tem bala de M4? Não Porque eu tô com 11 balinhas Beleza Eu acho que nesse balzinho aqui vai ter, hein Mano, tem um gordo aqui, mano Aê Deixa um gordo Beleza Pai Acho que aqui vai ter bala de M4 Atrás, não sei Pai, é cheio de shield, hein Peraí Batei mais um Sério? Aham Caramba, hein, pai Tu é pro player Você joga melhor que eu, pai Aprendi contigo Ah, que nada Tô com medo Mas como tu aprendeu comigo, joga melhor que eu ainda Tem cara contigo, pai? Tem cara contigo, pai? Tem cara na casa, mano Beleza Peraí que eu já tô indo É uma banana e uma banana e um outro panaca Um panaquinha? Eu vou ir contigo Vem, pai Eu tô aqui Me coisando todo aqui Me lutando Vai ser pra ficar junto, pai Vem, pai Bora invadir aquela casa lá, ó Eu não sei Vamos pegar mais arma, vem Beleza Eu já tô todo preparado, pai Tô te esperando A gente tem que sobreviver muito nessa partida É Eu vou só pegar esse baúzinho e eu já vou entrar lá naquela casa Quebrar aqui um pouquinho de duas coisas Quando for a entrada, isso é eu Tá Estou mal Beleza Deixa eu ver se eu consigo tentar aquela bala Caramba, a bananinha tá quase morta Tirei 101 Joga lá, joga lá Pai, eu vou pegar aquela bananinha Se tu não ia junto comigo Ai Cuidado Vem, pai Qual é, tu? Deitei Boa, pai Jogou bem Eu vou eliminar aquele cara Ah, eu vou dormir daqui Quero te eliminar Ah, eu vou dormir, pai Ah, eu matei Boa, pai Você joga muito, cara Não sei como, cara Matei cinco Fora, se matou Eu matei zero, pai Vem fazer um danzinho aqui, ó Ó, não sei, não sei Pai, peraí Ó, desafio da garrafa Ó Ó Derruba de novo, pai Ó, desafio da garrafa Dois, três Boa Pai Pai, ele tem bar de mil quatro Tem Não vou perder o foco Vamos fazer um dano Ó Tima Nossa, pai Eu tô com arma Eu acho que melhor que tua E ainda eu tô com zero kill ainda Eu vou lá pegar aquele drone Eu tenho uma rifle verde Quer? Não, eu tô com uma Deixa eu ver Peraí Rifle de assóco Com rajada lendária Boa Vamos pegar a baú Que baú, pai É drop Drop? Não sei ver o nome Tô com medo Drop Nossa, encara aqui, pai Ou é contigo Eu tirei Ó, pai Peraí Eu te dou a minha M4 com rajada aqui, ó Lendária Por causa que eu tô com mais caro roxa Boa Pega aqui os mini, pai Eu tô todo cheio de luz Tira aqui Veloz, jogando muito bem, cara Pega aí pras coisas Que eu tô com mais caro roxa aqui Ó, tô 28 Pega ali a arma que eu deixei pra ti Ah, pai, tô jogando bem até agora Olha a arma que eu tô Escardona Pessoal Pessoal Força por mais aí, pessoal Pai, pega ali tua arma lendária Pega ali, eu tô com medo Beleza O que veio? Achei um luxo Opa, fala pra galera Que eu sou bem o Zé Lutinho O primeiro, galera É o Zé Lutinho Já roubei tua arminha aqui, ó Que é bem boa Ela pegou minha arma É essa arma lendária que eu deixei pra ti Tudo aí Eu sou Zé Lutinho Pai, agora vamos lá mais pro meio da safe Porque aqui a safe não vai estar ainda E se nós ficassem escondidos esperando pra eu morrer Ah, pai, daí é muito pobrezinho É muito noob, pai Bora batalhar com os outros Isso Caramba, pai Eu nem acredito que eu tô com mais caro Não, não deu um pouco Tem aqui, ó Ah, que bom, pai Fizeram o kill Não, não Deu todo o suporte Deu todo o suporte Foi toda uma logística Caramba, pai O que tem que ir? Vou pegar um fio nela Não Não, os baús são meus, hein Vem O que que vem aqui? Ó, pega o chudão 50 ali Se tiver uma tática, ele dá Tá Ah, tem dois chudão Ô, quer um? Eu vou pegar o sobumelo Porque Caramba, pai Se eu não perder nenhuma vida E perder todo o meu chud Eu vou usar esses dois Esses dois gordos aqui Eu tô com dois gordos Mano, é essa Eu vou chorar Sério? Vou chorar, cara Daí, bora mais umas, né, pai? Claro Senão o vídeo vai ficar muito rapidinho Nossa, pai, a gente tem que correr pra cima A gente tá muito longe A gente não pode ficar separado Mas pra não chegar lá, tu já vai, então Tem gente aí, tem gente aí Aonde? Nossa, pai Aí na frente, tu olha Vai, esse cara é bom, pai Tô indo contigo Socorro, pai Você é meu herói Socorro, filho Nossa, ele quase tomou um 200 na cara Na verdade, um 190 Tô tomando um loot Ai, cara, é bem ladrão, mano Vai dar umas balas na altura Matei Corra, boa Minha primeira aqui, pai Ufa, que susto, cara Coração tremendo aqui Pai, eu já vou tomar meus dois gordos aqui Tomar tudo Deixa o gordinho pra mim Ah, não Tomei todinho Tomei todinho Bem gostoso Caraca Papai, a gente quase perdeu, né? Mas eu tô com o Scarf, tudo aqui Daí esse cara não tinha, assim, me matar Esse cara me matar Ele tá usando macho Tá Nossa, pai A gente esqueceu da safe Eu sou jovem bem com a tática Eu tô com uma pump as duas aqui Ali tem uma caverne Nossa, tem um cara muito longe, pai Pô, espera aí, mano Vai, ele quase tomou Tá, mas eu tô indo pra safe, pai Tá, eu tô indo pra ti Lá, eles, lá Eu não vou pra brigar, não, pai Não, não Vamos fugir Porque senão a gente pega eles E a gente também pega Ela pega mais Nós não moinho bem É Ó, pai, tem um peixinho Ah, mas ele cura a vida Ele não cura a xuxa A gente vai na ala, ilha Tá, não vamos não Não vamos não Demoliciona na casa Deixa, deixa Como é que nós vamos? Bora mais comer, tá certo Vem, final Ah, eu gosto de ti Vem, pai Vamos passar esse laguinho Vamos, vamos ficar no lugar bem estratégico Cadê os caras, aí? Eles estão na igreja, deixa Beleza Pai, eu tô jogando melhor que eu, cara Trolei, não vou nada Não, pera, pera, pera Trollagem Já falou, pessoal Ficou sete meses sem jogar o Fortnite Ah, não, galera Eu fiquei sete meses sem jogar E eu voltei a jogar, galera E eu voltei bem melhor Isso Né, pai? Eu É Mas se tivesse continuado jogando os sete meses Ia estar melhor ainda É Pega as granadinhas aí, pai Já que tu joga bem Galera, sabia que o meu pai joga bem de granada? Né, pai? É Se marca todos Olha aí, gente, tá no meio da ceifa ainda Vamos ficar no lugar escondido? Bora ficar aqui, ó Vem Dá um pulinho aqui, pai Aonde? Aqui, na minha vez Não, mas fica muito abrissa Tô numelando aí, assim, né? Será? Mas ele iria atirar em nós A gente mata, a gente é pro player Vem, pai Tem uma barzinha aqui, ó Falta 14 Aqui tem uma escadinha Viu? Vamos ficar subidinho um pouco Tá, vou deixar essa base Quer ir lá roxar? Não quer ficar com medo Ah, que um bom lugar, pai Boa As pessoas não ouvem a nossa música Claro que eles lutam Vamos conversar aqui, ó Tô fazendo o desafio da garrafa Vai, vai Vai, tenta Eu quero ver Ah, quase, pai Vai, vai Não, caiu Você anda de novo Desce uma garrafa de... Uma garrafa de loot Não, nossa, pai Peraí, peraí, peraí Vai Olha Não, vou ficar um pouco mais Vou ficar um pouco mais Espera safe Papai, esse aqui vai ser vitória, hein? Eu tô achando, hein? Vai ser vitória Que isso? Que isso? Eu tinha uma trilha das minhas armas Que eu tinha aqui Nossa, mas eu ia amar Olha eu meio escala, rapaz Braba, né? Pra mim só faltava loot Olha a tua carinha De nicho Aleluia Não, não tira Pai, a gente tem que achar um outro matinho lá no meio da safe Ah, lá tem muito medo Tem vindo gente aqui, ó Ó, não tem sniper? Eu tenho Não, não vamos, não, não atira, não, não atira, não Leva Ó, tem gente, tem gente Tá deixando atirar Tu quer atirar? Se tu quiser É, eu tô com medo Não, vamos não, pai Ali, ali, ó Onde? É um cara Ai, doei de dois Um tomou na cara Ai, pô Tem um cara que perdeu todo shield Cadê tua, pai? Vamos, vamos, vamos escolher Será? Estão pelando entre eles Estão pelando entre eles Tá, eu vou entrar nessa casa aqui Não, brincadeira Não vou não Essa casa não tá muito segura Tu quer entrar? Não Ah, eu já vou indo pra frente, pai Eu tô com medo Ai Socorro, pai Eu vou tentar Ele tá muito morto Tentei, tentei Boa Vem Vem Toma essa na cara E toma mais essa na cara Ele tem loot? Tim, ó Esse cara Ele morreu Pra parar de ser palhaço Nossa, eu tô com seis rios, mano Pai Eu tô com uma rio Pega aí o loot aí Toma os quatro shield Ó, não vamos ali não, ó Lá tá muito perigoso Muita gente Eu não vou, pai O que faz? Olha esse lugarzinho aqui, pai É bom pra se esconder, ó Onde? Olha isso, pai Bom Ó, tem gente velou lá em cima Tá, não vamos não, é Pai Continu Não Um ti? Aham Um tomou cem Um cara, um cara quase tomou duzentos Pai, bora sair, bora sair, vem ficar aqui, ó Vem Meu Deus do céu Pai, a gente vai ganhar Eu te ajudo Pera aí Ó Bora Ficar atrás dessa árvore aqui, ó Essa arvorezinha aqui, ó Mano do céu Cuidado, é que tem gente duelando aí em cima Isso, eu vou ficar aqui, ó Nesse matizinho Do teu lado tem gente, tudo, né? Ah, aqui não tá muito safe não, né, pai? Vem pra cá, vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Ó, bora sair, bora ficar aqui, ó Bora ficar aqui Deixa que chamar Deixa que chamar Deixa que chamar atenção Não quer entrar? Ó, entra aqui Sério? Ah não, pai, vai chamar muito atenção dos caras, será? Não vai não, pai Boa, boa, bora lá, bora lá Matei Tá, deixa, deixa, deixa Agora vem aqui, pai Pai, a gente vai ganhar essa Vem, vem, vem Eu vi os caras A gente vai ganhar, pai Atira, atira, atira Morri Morri Morreu? Tá, mas tá bom, né? Fica pronto aí, pai Togamos bem Pai, vamos tentar ganhar uma vitória Eu vou aí de novo Não é que eu vou aí falar contigo Galera, então foi essa partida Vamos lá falar com ele Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se você gostou Deixe seu like E se inscreva no canal E ative o sininho de onde que foi Isso Pessoal, foi uma pena que a gente perdeu É, galera Mas nós vamos treinar Para nós ganharmos Muito, muito mesmo Foi por pouco, né? É Por exemplo, o Ninja Não ganha todas as partidas Ninguém ganha todas as partidas Nem Flex Power Ninguém Acontece, né? É Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E... Tudo Tchau Tchau Vamos jogar mais Bora, bora, bora Bora Vamos jogar mais